Música Eu morava vizinho a um córrego, logo quando cheguei do Nordeste. Não tinha nada e o pouco que tinha, muitas vezes na enchente levava. Hoje, graças a Deus, eu tenho a alegria de dizer que tem um lar, uma casa. E minha filha tem algo que eu nunca tive, um quarto. Um quarto com uma cama, que muitas vezes eu cheguei a dormir no chão. Vale muito a gente ter um chãozinho de casa para morar. Vale muito, muito mesmo, muita felicidade para a gente. Dona Luzia lives in Rossinia, uma das comunidades mais grandes do Rio de Janeiro. Dona Antônia lives na outskirts de São Gonçalo, perto do Rio de Janeiro. Eles têm um monte de comunidade. São duas mulheres que conseguem o direito de viver em uma casa de boa. Essas são apenas duas das muitas histórias de sucesso que a Fundação Bento Rubião tem coletado durante os últimos 23 anos. O início da Fundação foi um grupo de lideranças de favelas, advogados, arquitetos. Essa é a característica da Fundação também. A Fundação não é só composta de técnicos. Ela é composta por uma série de agentes sociais. São pessoas das próprias favelas, comunidades que fazem parte da equipe multidisciplinar. Criaram a Fundação exatamente para defender a comunidade de favelas, que eram sistematicamente despejadas. Ação que se manifestou na felicidade de Dona Luzia, 83 anos, depois de viver cinco décadas em medo de perder a sua casa. Ainda não conseguem fazer isso, não conseguem fazer isso, não conseguem fazer isso, não conseguem fazer isso, não conseguem fazer isso. Em Pacto Church Hall, todos estão olhando curiosamente, esperando para a mesma sorte que Dona Luzia. O coordenador da Fundação do Bento Rubião, Ricardo Correia, explica o projeto de regularização de terra para os residentes de Rossinia. Ainda este ano, milhafãs receberão o título de lei, a propriedade de lei. Depois, mais quatro milhafãs serão regularizadas. Um processo em que as pessoas têm uma voz. Nós da Fundação reconhecemos que a moradia é uma coisa que é fundamental para a pessoa viver, né? E aí nós atuamos no sentido de dar a ela uma assessoria, um grupo de pessoas, né? Aí tem o arquiteto, o centro social, o advogado, sobretudo o advogado, que é uma assessoria, sobretudo jurídica, que possa orientá-la para dizer, não, você tem direito a ficar aqui sim, ou você tem direito, pelo menos, a discutir a sua saída, se for o caso. Este projeto, Right to Land, desenvolvido pela Fundação como parte do seu programa de terra e de housing, já tem benefício de mais de 14 mil famílias. Outros 30 mil estão sendo assistidos. Não é surpresa que o programa recebe grande reconhecimento de mídia. A iniciativa tem apoio da Fundação Bento Rubião, que já atua na Rocinha há três anos. Estas acções estão mudando a história de uma geração, como o caso de Antônio. Agora, com certeza, a gente vai sair, vai vencer essa batalha. E o caso de Samuel. Eu preciso ter sempre a garantia de que o dia que me falta dinheiro, falta alguma coisa, eu vou ter sempre pelo menos um lugar para morar. Um grande lutado por líderes de comunidade que está gradualmente se tornando realidade. Imagina a pessoa que, de repente, acha que um dia ela pode ser removida, e agora não, agora ela já sabe que ela só sai da Rocinha se ela quiser. É uma forma também de estimular que a própria comunidade comece a se organizar e buscar que ela tenha outros mais tenham esse direito. Maria Nilde é muito ansiosa de conseguir seu título de proprietário. Sua casa foi construída por um grande sacrifício pessoal. Agora, ela acredita que sua casa realmente pertence à ela. Ela vai ter o mesmo documento importante como a casa que está no meio da comunidade. É muito importante, porque se a gente não registra, não é dono, né? Eu preciso registrar, né? Sem falta para se sentir dono, dono de verdade. Os técnicos de Fundação tentam acertar a população em programas de educação e treinamento, como seminários e workshops. Primarily, these are aimed at community groups, but also public authorities, academics, and other NGOs. Action aimed at putting pressure on government, influencing the definition of public policy. That's why the Land and Housing Programme has 10 guaranteed council seats in three spheres of government, and is recognized by the Brazilian government's principal housing authority. Nós já estamos há vários anos com a Fundação Bento Rubião, trabalhando em várias ações de interesse social, em particular aqui na Rocinha. A importância da Bento Rubião é reconhecida, não basta eu dizer, toda a comunidade já sabe da importância, do papel dessa organização, e sei que internacionalmente já é reconhecido também esse papel. Estamos certos de que, a nível mundial, repito, continuará esse reconhecimento, como temos aqui internamente da parte do Ministério e da parte das comunidades que são atendidas pela Fundação. In the state government and at city level, there is no difference. Trata-se de um pessoal muito sério, trata-se de um pessoal de grande compromisso social, e através de nossa parceria, podemos estender as ações da Secretaria Municipal de Habitação na regularização fundiária, na produção social da moradia, a amplas áreas da cidade do Rio de Janeiro. Collective Social Housing is the main focus of another project of the Land and Housing Program, the Right to Housing Project. A gente apoia grupos, a população que se organiza, e busca o terreno, busca recursos, elabora projetos, e constrói suas casas através de cooperativas habitacionais ou associações habitacionais. Durante a obra, as famílias, no dia a dia, elas praticam a solidariedade, a cooperação, então, isso a gente vê refletido depois no bairro que a gente construiu, a gente está construindo parte da cidade, e a relação entre as pessoas, a gente vê que existe essa solidariedade, as pessoas se ajudam. The Right to Housing Project is assisting eight groups who are building 1,056 homes. Another 1,600 houses have already been built or renovated by supporting 13 cooperatives. The Ipiiba Mixed Housing Cooperative is one of these. 37 houses built by a community collective. Na parte de capacitação, na parte técnica, os assistentes sociais, os engenheiros, estavam direto aqui com a gente, até hoje, nos dando assistência, nos ajudando, né? Nos capacitando para ser o que nós chegamos hoje. Se não fosse a Fundação Bento Rubião, acho que nenhum de nós estaríamos aqui. Como foi feito aqui o sistema de mutirão, todo mundo trabalhava em comum, junto, sem saber quem era a casa de quem. Eu fazia aquelas vigas, amarrava arame nas vigas, eu carregava carlinhos de concreto, carregava tijolos, ajudava no que eu podia, ajudava na cozinha. With the work completed, each family breathes life into their house in their own way. In common, they share an integration with nature. They know that they can continue to rely on essential support. Nós precisamos de uma parte de origem, a parte social. É muito importante. são essas pequenas reuniões que nós temos todo mês. Há um problema. É que nós diagnosticamos, estão sempre juntos a nos auxiliar. Boa parte de tudo andar, digamos assim, pelo menos 50% devem para a Fundação Bento Rubião. They realize that the Bento Rubião Foundation wants to add to and not replace the real protagonists in this story. Porque o interessante da Fundação, ela dava parte técnico, mas, digamos assim, não se envolvia. Ela queria que nós mesmos gerenciasse o trabalho. era esse o sonho dos tecos, como é até hoje. Eles não se interviu nas coisas. Eles queriam que nós fossem o dono da festa. The proud owners can now throw their own housewarming party. Uma sociedade bem organizada chega a qualquer lugar. Só depende de organização. Porque sozinha, nós não chegamos a lugar nenhum. Os números do Brasil são muito grandes. 7 milhões de moradias e 14 milhões de moradias que precisam ser qualificadas. Então, isso aí nos garante um trabalho, vamos dizer, ainda por muitos anos para fazer isso de forma não só que elimine um déficit quantitativo, mas principalmente que faça isso com qualidade, com participação da população. A população não só tem acesso a uma casa, tem acesso a uma rede de esgoto, mas que isso seja feita com a sua participação para que ela também cresça como cidadã, como ente que construiu aquela solução para sua própria necessidade. There is certainly a lot of hard work ahead, but that which has been built so far has a solid foundation. Land and housing with people's participation. Valeu a pena cada calo que nós fizemos alcavar os buracos aqui. É um sonho ver realizado a gente receber o título de posto da nossa casa. Ele pode dizer assim, eu tenho um endereço. e eu tenho um endereço. E aí Legenda Adriana Zanotto